Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá começar, né, a pintura aqui do nosso desenhinho hoje. Olha só, separei aqui sépia, púrpura e rosa bebê. Eu vou começar por essas folhinhas. Eu vou preencher essas duas logo aqui. Eu vou preenchê-las com rosa bebê, tá? E volto pra gente detalhar. Deixa eu preencher essa daqui também, as três folhinhas, viu? Bom, estando aqui preenchido, eu vou pegar um pouquinho de púrpura e vou passar pra essa região aqui embaixo. Tenho cuidado aqui pra eu não borrar o outro tecido da barrinha. E pra esse, né, pra essa sombra que eu estou colocando aqui, eu vou puxar, assim. Deixando meio riscadinho, tá? Não vou emendar direitinho, não, os tons. Aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais aqui, e deixar assim meio manchadinho, tá? Aqui, ó, seria outra folhinha por trás de tudo isso. Então, ficará mais escurinho, assim. Aqui seria outra folhinha, fazer o contorninho logo das duas. Todas elas levarão, assim, essa sombra com o púrpura. Aqui eu vou puxar, deixando meio riscadinho, igual fiz com essa. Aqui direitos, principalmente na região central da folhinha. E aqui eu vou fazer a sombra embaixo, aqui embaixo, separação aqui das duas, e a sombra para quem está embaixo. E aqui eu vou puxar a escadinha também. Deixa eu arrumar um pouco aqui. E escurecer aqui dentro. Pronto. Agora, eu vou pegar um pouco de sépia. Você pode estar pegando verde oliva, que vai ficar bom também, tá? Aqui eu vou colocar o sépia. Por aqui. O sépia, ele vai modificar um tanto, né, essa tonalidade do púrpura. Mas, vamos deixando o púrpura aparecendo também, viu? Aqui será uma sombra, precisa colocar demais. A gente ainda vai colocar até com as nervurinhas. Aqui eu vou escurecer também. Aqui não é muito definido, mas eu vou escurecendo também. E aqui vai ser mais centralizado essa sombra com o sépio, tá? E será puxado assim para todos os lados. Essa daqui é a mesma coisa. Será mais centralizado, mas ficará um tanto mais escurinho aqui. Deixa eu puxar aqui. E agora, vou limpar o pincel. E vou pegar, esse daqui é o número 14, eu vou pegar o número 8. Acho que vai ficar melhor. Vou vir aqui com tinta só de um lado do pincel, o sépia mesmo. Então, eu vou fazer o contorninho aqui. Fazer o contorninho aqui. E vou contornar aqui, ele vem se perdendo. E o contorno daqui também vem se perdendo. O mesmo eu vou fazer nessa outra. O contorninho vem se perdendo. Não precisa se preocupar em fazer ele total. E o contorninho aqui também vem se perdendo. Agora, nós vamos ter uns contorninhos aqui. Vários. Tá? Com umas mercurinhas. Aqui. Deixa eu pegar mais tinta pra deixar mais marcar. Aqui eu vou colocar também. E vou colocar também aqui. A minha folhinha, eu vou deixar ela assim. Essa folhinha. Agora, vamos fazer essas pequenininhas. Essas pequenininhas, elas serão um pouquinho diferentes. Aqui, rosa bebê, né? Vou preencher com rosa bebê novamente. A barrinha é rosa bebê. Bom, rosa bebê. Então, eu vou abusar bastante dessa tonalidade, viu? Aqui. E aqui, as três das minhas três folhinhas. Preencher bem. Vou pegar agora um pouquinho do púrpura. Aqui. E aqui. Esse contorninho de carbono, que eu não... Aliás, pegar fita no meu caso, né? Que eu não estou me preocupando com ele. É porque ele realmente pode apagar, viu? Quando a gente for lavando, se ele apagar, não tem problema nenhum. A intenção é que fique bem suave mesmo. Alguns lugares a gente olha e veja bem marcadinho. E outros lugares vá sumindo quase que em cima do tecido. Por isso, rosa bebê, que já é bem clarinho e sem um contorno mais marcado. Só vou esconder um pouquinho mais. Ficar bom. Deixa eu passar aqui. E aí Agora, pra restar a região aqui, tá? Eu vou pegar o sépia e vou fazer isso. Aqui, traz mais um. Aqui. Agora, essa parte aqui, ó. Eu vou misturar um pouquinho pra dar uma profundidade, tá certo? Olha só. Eu vou perder esse sépia aqui dentro. Pronto. Deixa eu tirar o excesso de tinta do meu pincel. E... Só esfumaçar. Mas eu tô esfumaçando com o pincel levemente umbelecido. Vai se prender melhor, tá? Essa pinta aqui... No tecido. Essa parte fica assim. Agora, essa daqui, eu vou acrescentar, né? Pra nossa rosinha. Eu vou acrescentar também um pouquinho de branco. Mas eu vou retirar o sépia. O nosso botãozinho aí da nossa rosinha. Ela vai ter um pouquinho de branco. No entanto, ela não terá sépia. Aqui, eu vou preencher tudo com rosa bebê e volto pra gente detalhar, viu? Agora, eu venho com púrpura. E vou escurecer aqui dentro. Aqui, eu vou fazer esse contorninho todinho. Olha, gente. O meu risquinho com rosa bebê, ele não apagou, ok? Mas ele tá dando pra ver. Se você tá iniciando, eu sugiro que você, principalmente se tiver iniciando... Que você passe o carbono assim, bem marcado, tá certo? Pra esse desenho, pelo menos, você passe o carbono bem marcado. Porque aí, você não perde o risquinho do negócio aqui. Aqui, essa região é bem mais escurinha. E aqui, eu vou descer um pouquinho do púrpura. Veja que eu coloquei bem mais suave, não foi? E vou passar o púrpura aqui embaixo também. Essa região todinha aqui embaixo, vou colocar um pouco de púrpura. O meu botãozinho, ele será bem suave, viu? Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Vou emendar bem a tinta. E deixa eu escurecer um pouquinho assim, subindo, pra não ficar muito escuro só aqui embaixo. Agora, eu vou passar um pouquinho aqui. Não vai se emendar nada, não é aqui, porque a gente tem o sépia aqui atrás. Pronto. Vamos a um pouquinho de branco. Deixa eu pegar aqui o número oito. Lembrando que eu tô usando o oito e o catorze. Meu desenho, ele é grande, viu? É bem grande. E vamos puxando aqui. Deixa eu vir. Colocando esse branquinho aqui, ó. Essa parte que tá mais acima. E vamos puxando aqui. Eu vou colocar um pouquinho descendo aqui também. Não vou muito longe, tá? Pronto. Aqui, tá vendo essa curvatura que faz aqui? Eu vou aproveitar ela e vou descer um pouco aqui o branquinho. Deixa eu passar aqui, cobrindo o carbono. O carbono não, o grafito, no meu caso, né? Na sua casa aí, deveria ser o carbono. Poderia ser se você não quiser desenhar. Aqui, e vou colocar uma curvinha aqui também. Afinal, seria o botão da nossa rosinha. Ele teria umas pétalazinhas a mais, né? E aqui, ó. Colocar um pouco de branco também. Esse branquinho, eu vou descer ele um pouco aqui. Crescer ele um pouco aqui. Pronto. O nosso botãozinho vai ficar dessa forma, viu? Agora, vamos pintar a nossa rosinha. Vamos vir pra esse lado. Desse lado, eu vou pintar as minhas folhinhas logo. Todas iguais, assim, igual fiz essas aqui, né? Olha só. Essas folhas todas, eu vou pintar do mesmo jeito. E essas pequenininhas, eu vou pintar desse mesmo jeito aqui. Daí, eu venho pra gente pintar a nossa rosinha, tá certo? Bom, gente, eu preenchi, né? Eu fiz as minhas folhinhas e preenchi a minha rosa toda com rosa bebê, tá? Pra gente começar a trabalhar ele. Eu vou começar logo dessa região aqui central, pra você entender. Olha só. Tem aqui, deixa eu passar o grafite, pra ficar mais marcadinho, pra você ver melhor na sua casa. Aqui, ó. Esse espiral, né? A parte central dela é formada de uma espiral. Pronto. Deixa eu marcar aqui também. Como eu disse, aí na sua casa, busque passar o grafite bem, o grafite, o carbono, bem marcado, tá? Olha só. Essa parte aqui do espiral, eu vou começar logo ela aqui em cima. Aqui. Fazer o contorno aqui por fora. Tô usando aqui o meu pincel 14, um 8, um 10, vai tá bom, viu? Aqui, e vou esfumaçar essa tinta, puxando pra fora dessa parte central do espiral. Pra essa região aqui dentro, eu vou passar aqui, ó, aqui embaixo. Deixa eu pegar o número 8, que tá muito, muito macio pelinho do meu pincel. O número 8, ele tá mais durinho, vai me ajudar mais. Aqui, que eu vou escurecer bem essa região aqui de dentro. Vou puxar aqui. E aqui, eu vou descer ele escurecendo bem, perdendo aqui dentro. Essa parte aqui, a gente tem que ter um cuidado, tá? Só vou esfumaçar essa tinta aqui pra cima, acompanhando um todo. Eu vou escurecer agora aqui embaixo. Eu vou deixar mais profundo e vou já suavizando para as laterais. Aqui em cima, eu vou escurecer também. Observe que essas laterais, eu vou sempre perdendo elas. Depois, a gente ainda vem aqui com o branco, tá? Essa parte aqui de cima fica mais escura. Essa parte aqui de cima fica mais escura. Essa parte aqui fica mais escura. E deixa eu subir mais aqui, trazer mais tinta. Essa região aqui eu posso colocar bastante, púrpura. Pra dar profundidade. Agora, eu vou vir aqui nessa parte aqui de cima. Fazendo contorninho, um tanto irregular. Que vai se perdendo por aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Essa aqui, essa pétalazinha aqui, eu vou escurecer ela bem aqui e puxar pra cima. Deixa eu escurecer aqui. Deixa eu deixar uma boa profundidade pra essa região. Aqui, olha, eu vou escurecer. Vamos fazendo a parte aqui, logo dessa separação. Mas, aqui ainda não tá pronta. Trazer o meu púrpura bem pra cá. E vou, né, marcar aqui também. Aqui eu vou escurecer essa aqui embaixo dessa pétala. Vamos espalhando isso aqui. Aqui também eu vou escurecer. E aqui também. Aqui eu vou misturar um pouco, perder um pouco. Essa pétalazinha aqui, ó. Ela terá uma sombra aqui também. E vem pra cá essa sombra. Aqui. Deixa eu passar aqui bem forte essa sombra bem mais marcada pra cima dessa pétalazinha aqui. parte central, bem escurinha. Aqui eu deixo um contorno. Aqui eu deixo um contorno. Aqui eu deixo um contorno. E aqui também. Agora vamos pegar o branco. aqui. Aqui aquela pétalazinha mais centralizada. que é aquela que fica bem assim, aquelas que vão saindo afora. Eu vou deixando assim a borda irregulada, tá bom? Aqui assim. Aqui, aquela parte da boca da rosa. aqui. 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 Pronto. As pétalas de cima. Deixa eu unidar ela aqui, não tem problema. Aqui eu tô cobrindo esse contorno de grafite. Agora, aqui eu vou colocar o branco também. Todas essas bordas vão levar o branquinho, né? Aí, eu já aproveito, vou colocando o branco, cobrindo essa marquinha de grafite que fica. Aqui, vou colocar. Eu vou sempre perdendo esse branco pra o centro da rosa. Aqui. Deixa eu puxar aqui. Aqui, vou colocar um pouco. E aqui, eu vou colocar tanto aqui em cima, quanto aqui. E essa parte aqui, ela se perde pra trás do tecido. Aqui, eu vou pegar o pincel redondo, pode ser o zero, eu peguei o número dois. E vou trazer o contorninho aqui. De encontro com essa parte aqui. Vem dar um pouquinho. E fica dessa forma. Essa parte aqui embaixo, eu venho entornando pra cá. Colocando pra debaixo da outra pétalazinha, tá? E aqui, também faço a mesma coisa. Pra formar uma, duas, três, deixar bem formadinho. Só escurecer um pouco aqui. Aqui. E aqui. Ponto final. Para a pintura da borboletinha, eu vou começar enchendo, né, as asinhas. Olha só. Essa parte aqui, essa parte de fora eu não vou encher, tá? É só essa parte aqui de dentro. Essa parte aqui, ó, maior. Essa parte toda, essa aqui, maior. Toda essa parte aqui, corresponde a essa parte maior, não é? E essa daqui. Esses pedacinhos de fora eu vou deixar. Não precisa. E o corpinho dela também não precisa. Eu vou encher tudo isso com o incolor e volto pra gente sair arrumando um pouquinho. Deixando boniquinho, tá? Bom, eu terminei aqui o preenchimento. Agora, eu vou vir com um pouquinho de púrpura. Pouquinha coisa, tá? E vou vir aqui, olha. Nessa região aqui. Vamos fazer um sombreado, tá? Pegue pouquinho a tinta. Quer dizer, se você quiser deixar a sua borboletinha assim, bem o tom púrpura, ou a cor que você escolher, bem mais forte, aí você pega uma quantidade maior de tinta. Se você quiser deixar bem suave, aí a gente vai pegar bem pouquinho a tinta. E vamos esfumaçar essa tinta aqui em cima do incolor. Aqui, deixa eu passar um pouco mais. Passe o quanto você gostar. Você vai passando, vai vendo. Se você queria um pouquinho mais escurinho. Pronto. Nessa parte aqui atrás. Vamos pra essa aqui. Vou passar em todos esses lugares. Aqui. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui. O incolor vai deixar, claro, bem suave. Essa pintura. Vou passar aqui. Acho que eu coloquei um pouquinho até a mais. E vou passar aqui. Aqui eu vou passar geral. Aqui. E vou puxar pra cá também. Vou puxar bem longo. Deixar um pouquinho rosado isso aqui. Mais suave. Preciso escurecer só um pouquinho aqui embaixo. Aqui. E deixa eu espalhar isso aqui. Vamos fazer o mesmo aqui em cima. Trazer por aqui. 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 Não precisa dar a volta, viu? Passar tudo. Não, não precisa não. Aqui. Deixa eu espalhando aqui. Você espalha como você achar melhor. Movimento circular. Ou puxando assim, né? Como se você estivesse... É... Limpando o seu pincel. Aqui em cima. Você pode deixar mais escuro. Você pode deixar até mais claro que isso, tá bom? Vou colocar mais um pouquinho aqui na minha. Colocar um pouquinho mais aqui atrás também. E eu quero a minha assim bem suave mesmo. Não vou colocar muita coisa. Pronto. Agora, eu vou pegar o sépia. Que será bem pouquinho também. Um pouquinho na quina do pincel. Aqui. Aqui. Vou colocar aqui quase nada também. Puxar pra cá. Puxar pra cá. Puxar pra cá. E agora, eu vou pegar um pincel número 8, ou número 6, ou número 4 mesmo. Que ele dê pra você fazer, olha. Com tinta, né? Só de um lado do pincelzinho. Esses risquinhos aqui, ó. Tá? Qualquer coisa, você pode tá fazendo aí também com o pincel número 0, viu? O 0, também vai dar pra você fazer esse trabalhinho direitinho. Trazer por aqui. Colocar em todos esses risquinhos que estão aqui aparecendo. Se quiser colocar mais alguns, você pode colocar. Mas não precisa colocar muitos, não, tá? Pra não ficar muito enfeitado. Deixa eu colocar nesse daqui também. E deixa eu colocar nesse último. Pronto. Aqui atrás, vou colocar aqui também. Já tá pegando tinta dos dois lados do pincel, a gente começa a perceber que vai borrando. E nesse daqui não precisa. Eu vou encher também o corpinho aqui, olha, dela com o sépio. Aqui. 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 Pronto. Pronto. Agora, deixa eu encher aqui. Só pra enchimento mesmo. Aí, nessa hora, a gente vai cuidar pra não borrar. Até porque a gente não tem nenhuma pintura em volta. Se tem um borrãozinho aqui, a gente só vai ter que crescer o nosso desenho pra corrigir. Porque não tem outra tinta atrás pra fazer nenhuma correção, né? Agora, deixa eu pegar esse pincel que tá mais velhinho aqui. Pra fazer a anteninha. Deixa eu pegar esse pincel que tá mais marcado aqui. Com o tom ouro, eu vou preencher agora todos esses detalhes aqui de cima. Tudo isso aqui eu vou preencher com ouro, tá? Aí, eu faço o preenchimento e volto pra gente ver. Pronto, gente. Eu terminei o preenchimento aqui e eu fiz os contorninhos aqui embaixo. Agora, deixa eu pegar um pincelzinho aqui mais macio. Eu vou, olha, passar um pouquinho de ouro aqui em cima do corpinho, da cabecinha. Pode colocar uma quantidade bem expressiva, tá? É importante que fique assim mais escurinho. Pra um ponto. Deixa eu puxar esse ouro aqui. Deixa eu colocar uma camadinha maior aqui em cima. Você, se você tiver algum brilho, alguma coisa que você queira colocar em cima das asinhas, você pode colocar, tá? Aqui eu vou esfumaçar um pouquinho. Pinta com glitter, né? Aqui eu me refiro. Aqui eu vou esfumaçar um pouquinho esse ouro aqui em cima. As asinhas de borboleta cabem bastante brilho. A gente pode brincar bastante com brilho na pintura de borboletinhas. Puxar um pouquinho aqui também. E com o pincelzinho zero e sépia, eu vou, olha só. A gente coloca alguns contorninhos. Não é pra contornar a borboletinha inteira, não precisa, tá bom? Mas alguns cantinhos, deixando como se fosse o nosso grafite, o nosso carbono mais visível, a gente pode deixando, tá? Passar aqui. Passar aqui. Por aqui, deixa eu tirar esse excessozinho de sépia aqui, não precisa tanto. Por aqui eu vou passar também. Você vai colocando, assim, alguns contorninhos, tá certo? Eu vou colocar alguns contorninhos mais aqui nas asinhas e volto pra você ver. Bom, gente, olha só, o nosso trabalhinho agora todo prontinho, né? Coloquei o contorninho aqui. Aquele contorninho falhadinho pra asa da borboleta. Pra hoje é isso, pessoal. Logo mais eu volto com outra ideia. Beijos e até mais. Tchau! Tchau!